E aí galera do canal, beleza? Mais uma vez aqui no lixess.org Pra jogar uma partida Jogar aqui Uma partida curta Jogar 5 mais 4 Ião do Rei Contra o bode Escandinava Que é tudo Bom, esse aqui é o Tradicional Então isso aqui deve estar Incorreto Talvez, não sei Tentar bater aqui Jogar aqui Pra jogar esse Eu começo A avançar as peças Opa Abriu as Gravações O espião aqui tá Tá pouco defendido Vamos ver se dá tempo De fazer tudo Agora E esse Pão não vai Vamos lá E esse Pão aqui não Cheque E agora tá caindo Torro Cavalo Tudo Como é que ele vai Escapar disso Já tá com o Pão a menos Nada boa Essa troca Dá clique aí Aqui Aqui não tem Nenhum Cheque Mas eu tenho Um E daí cai o cavalo Desistiram Desistiram É, teve Tivemos alguns Problemas Aqui Bom, aqui foi o começo Desistiram Dos problemas Aqui Perdeu O Pial Ah Aqui Eu podia ganhar Ganhar Peça Mas então Joguei Desistiram Pior Olha só Como a gente Não vê as Coisas Ainda assim Não foi uma Tragédia Triste não Ver isso aqui Muito triste Talvez porque Seja Sejam Três da manhã Da madrugada No momento que eu tô gravando Esse vídeo Eu tô com sono Mas Fica Cargo de vocês Me Desculparem Por este erro Ou não Então tá galera Eu queria só gravar um videozinho Porque Faz tempo aí que Não posto nada No canal Espero que Vocês tenham gostado Também pra vocês Verem um pouquinho Do rosto Né Deste que Está gravando Pra vocês E até a próxima Valeu